Música Ai que delícia Eles acham que eu sou menor Mas to envolvidão na treta Eu quero é buceta, eu quero é buceta Eu quero é buceta, eu quero é buceta Eles acham que eu sou menor Mas to envolvidão na treta Eu quero é buceta, eu quero é buceta Eu quero é buceta, eu quero é buceta Não importa se é branca Não importa se é preta Eu quero é buceta, eu quero é buceta Eu quero é buceta, eu quero é buceta Buceta, buceta Vai descendo as gordinhas E levantando sua rabeta Eu quero é buceta, eu quero é buceta Eu quero é buceta, eu quero é buceta, buceta, buceta Vai descendo as gordinhas e levantando sua rabeta Eu quero é buceta, eu quero é buceta, eu quero é buceta, buceta, buceta Estúdio DJ Paulinho Ai que delícia Eles acham que eu sou menor, mas tô envolvidão na treta Eu quero é buceta, eu quero é buceta, eu quero é buceta, buceta, buceta Eles acham que eu sou menor, mas tô envolvidão na treta Eu quero é buceta, eu quero é buceta, eu quero é buceta, buceta, buceta Não importa se é branca, não importa se é preto Eu quero é buceta, eu quero é buceta, eu quero é buceta, buu bu 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 Legenda Adriana Zanotto